Música Para facilitar a vida de quem pensa em legalizar o próprio empreendimento ou deseja tirar dúvidas sobre o processo de formalização, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas realiza a Jornada Sebrae. A ação é itinerante e acontece em pontos estratégicos da cidade do Recife. A Praça da Independência, mais conhecida como Praça do Diário e a Estação do Metrô Recife, foram os locais escolhidos para receber a Jornada Sebrae. O objetivo é levar orientação e formalização a locais centrais da cidade para receber empresários de vários pontos do estado. Para Irandir Santos, que acabou de formalizar a sua empresa de vestuário, a localização dos postos de atendimento é um ponto positivo. É bem viável porque você vem, se cadastra, no caso abre sua empresa, e daqui mesmo você faz compra, tem acesso a ônibus, muito bom. Buscar orientação foi um dos motivos principais que trouxe Marlene Farias ao posto de atendimento do Sebrae. Eu já vi assim, me informando, querendo vir, mas nunca tinha tempo e resolvi hoje vir. Tirei minhas dúvidas e agora estou bem esclarecida. Pernambuco ocupa o nono lugar no ranking nacional de registros. Até o dia 30 de maio deste ano, mais de 40 mil pessoas aderiram ao empreendedor individual no estado. O setor onde houve o maior número de adesão à nova figura jurídica foi o de comércio e varejista de artigos do vestuário e acessórios. O analista de orientação empresarial do Sebrae, Luiz Nogueira, explica as vantagens de atuar na formalidade. Essa legislação tem dois grandes pilares. O primeiro deles é a cidadania empresarial. Uma vez formalizado, este empreendedor vai poder vender para outras empresas que só compram de quem pode oferecer uma nota fiscal, bem como participar de licitações, vender via cartão de crédito. O outro pilastro é a inclusão previdenciária, onde, uma vez formalizado, ele tem a proteção previdenciária para si próprio e para a família. Isso faz com que ele possa desenvolver o empreendimento dele com muito mais tranquilidade no dia a dia desse empreendimento. Luiz Nogueira também informa quais serviços oferecidos pelo Sebrae para o empreendedor nos postos de atendimento. Nós estaremos oferecendo nesses locais o atendimento para o registro do empreendedor individual, a realização da declaração anual simplificada, que é uma obrigação do empreendedor individual, a emissão dos carnês e também a orientação com relação à captura dos números de inscrição estadual e municipal. É importante frisar aqueles empreendedores que já emitiram o carnê para o ano todo com o valor de R$ 60,00, que a partir de maio esse valor foi reduzido para R$ 33,25 no máximo. Então quem já imprimiu vai ter que reimprimir com os novos valores para poder fazer o seu recolhimento. De 27 deste mês a 2 de julho, o Sebrae promove a terceira semana nacional de formalização do empreendedor individual. A ação conta com palestras e atendimentos na Praça do Diário, Estação Metrô Recife e nos postos de atendimento do Sebrae em outros municípios do estado. A partir do próximo dia 13, o Sebrae em Pernambuco dá início às entrevistas para formar nova turma do Empretec. A capacitação é voltada tanto para empresários quanto para aqueles que ainda não abriram o próprio negócio. Para participar, os interessados devem realizar uma entrevista de avaliação sobre suas características pessoais e profissionais, O objetivo do Empretec é desenvolver os traços empreendedores dos participantes, trazendo maior competitividade aos negócios. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site www.pe.sebrae.com.br Com o objetivo de estimular o cultivo de produtos orgânicos no país, o Sebrae promoveu a Caravana Copa Orgânica. Em Pernambuco, a ação foi realizada em quatro municípios. Os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Recife e Vitória de Santo Antão receberam a Caravana Copa Orgânica. O projeto oferece aos produtores agrícolas, empresários do setor e consumidores a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre os alimentos orgânicos. Esse projeto se constitui em uma das ações estratégicas que o Sebrae vem desenvolvendo para alusir a Copa do Mundo 2014, de realização de diversos eventos, tanto voltados para produtores rurais, empresários e consumidores, no sentido de promover a produção e o consumo de produtos orgânicos. Alexandre Alves falou também da participação do Sebrae na ação. Inicialmente o Sebrae Nacional divulgou um edital, uma chamada pública, para que instituições do país pudessem apresentar projetos visando a realização desse tipo de evento. O Instituto Biosistêmico de São Paulo foi o vencedor e o seu projeto constitui-se na realização da chamada Caravana Copa Orgânica. O Sebrae se insere nesse primeiro momento por meio desses editais, promovendo no país inteiro, são mais de 12 cidades-sedes, são 12 cidades-sedes realizando esses eventos. A Copa Orgânica vai percorrer o país visitando todas as cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Os municípios considerados polos de produção agrícola também recebem a ação. Ao todo serão 44 cidades de 12 estados. Vitória de Santatão é considerado o cinturão verde do estado de Pernambuco, onde a gente abastece quatro estados no Nordeste. E não de orgânico, mas agora com a vinda do Instituto Biosistêmico, do apoio do Sebrae e outros órgãos, a gente vai incentivar, vai acelerar esse processo de plantio de orgânico. Hoje a gente tem, mas não é a representação alta. É uma representação hoje em torno de 3%. Mas vamos estimular, vamos acelerar, vamos dar apoio a esses agricultores para que quando chegar na Copa a gente seja o maior produtor do estado de Pernambuco. Os cursos oferecidos pelo Instituto Biosistêmico são voltados para um público-alvo específico. Para empresários e consumidores, o conteúdo enfatiza, por exemplo, os benefícios à saúde trazidos pelos alimentos orgânicos. Já os produtores agrícolas aprendem técnicas de cultivo. Em relação aos produtores, a gente traz umas noções bastante básicas de como você pode fazer essa produção orgânica. A gente está rodando o Brasil inteiro com essa caravana, fazendo cursos para produtores e conscientização de consumidores para o consumo de orgânicos e uma sensibilização de empresários para que trabalhem com produtos orgânicos. Autoridades de cidades vizinhas aos municípios que sediaram o evento marcaram presença e não pouparam elogios à Copa Orgânica. Uma visita dessa, dessa Copa Orgânica, só tem que fazer com que incentivar mais o agricultor a produzir orgânico. Nós estamos na porta de uma Copa do Mundo de 2014. Então, essa chegada agora é muito importante para que nós possamos desenvolver e abrir a mente dos agricultores em produzir orgânico. Isso é muito importante para o município, tanto Pompos como Vitória, como todos os outros municípios que partam para o orgânico. A ação, realizada em Vitória de Santo Antão, aconteceu na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária da cidade. O presidente da entidade falou sobre o comércio dos alimentos orgânicos. No momento que as pessoas se conscientizarem que vão ter produtos melhores, que vai ser melhor para a saúde de sua família, enfim, com certeza o mercado está aberto para isso aí. A gente está vendo, hoje já existe uma parcela, só que ainda é muito pequena. Acredito que a partir dessa consciência agora, desse trabalho que está sendo feito aqui na Associação Comercial, juntamente com a Secretaria de Agricultura do município, com certeza vai ser uma largada muito importante. Por iniciativa própria, os produtores agrícolas trouxeram alimentos cultivados por eles de maneira orgânica. Uma oportunidade para aqueles que ainda não aderiram às práticas, de conhecerem de perto o resultado do trabalho. O meu interesse é melhorar a qualidade da produção, a qualidade da saúde, que o orgânico hoje está no Brasil. E eu pretendo mudar a minha cultura. Hoje eu planto convencional e pretendo plantar o orgânico para melhorar a saúde da qualidade. Durante a realização das palestras voltadas aos agricultores, era possível perceber que o interesse não era apenas do seu Ivan. Olhos atentos acompanhavam as lições dos técnicos do Instituto Biosistêmico. Para obter mais informações sobre a ação, os interessados podem acessar o site www.caravanacopaorganica.com.br ou telefonar para o número 2101-8454. Veja a seguir, o município de Ouricuri realiza mais uma feira de comércio. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho